Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a instalação do SGDB, o SQL Server. O arquivo é esse SQL-XPRWT-X64-PPB, o arquivo é de 720 MB. Nós vamos trabalhar com o banco de dados, o SQL Server na versão 2012, mas as versões mais atuais do SQL Server são bem semelhantes, tá bom? Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do SQL Server. Executando o arquivo, gente, ele vai abrir esse assistente, e aqui tem duas opções, nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recurso a uma instalação existente. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma nova instalação, né? Então eu clico aqui, aguardo o gerenciador abrir. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer na instalação é, obviamente, aceitar os termos, né, de licença. Então eu vou aceitar aqui os termos. Pessoal, o SQL, deixa eu só comentar alguma coisa com vocês, o SQL Server, gente, ele é um banco de dados pago, tá? Ele é da Microsoft, porém você precisa de licença, ok? Mas é o seguinte, a versão que nós vamos trabalhar aqui é a versão express, tá ok? Bom, aqui ele fala alguma coisa a respeito de atualização, mas por enquanto não nos interessa, tá? Então eu vou clicar aqui em avançar e vou deixar o próprio gerenciador aí dar continuidade na instalação, tá? Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque ele tem que baixar os arquivos, fazer a instalação. Então vai levar um tempinho aí, tá? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, obviamente, né? Bom, peraí, achei que até sumiu a janela. Achei que ia ser um pouco mais demorado, mas o meu computador, até que foi rápido. Deixa ele abrir aqui. Porque no momento que ele estiver fazendo a instalação, gente, eu tenho que dar uma pausa no vídeo, né? Porque senão vai ficar muito comprido aí, tá ok? Bom, aqui ele pede... Gente, as configurações do SQL Server, eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque o nosso intuito aqui é trabalhar com elipse, então eu não vou ficar detalhando muito essa parte aí da... Mastigando muito essa parte aí da instalação, o que não deve, instalar o que deve, enfim, tá? Então vamos manter sempre o padrão, tá? Não vamos mexer em nada. E vamos sempre clicar em avançar. Então vamos deixar sempre o padrão. Por que o padrão, professor? Porque o pacote de instalação do SQL Server, ele já... Ele já vem, né? Com os recursos essenciais pré-definidos, tá? O nome da instância, nós vamos trabalhar com SQL Express. Na versão, nós estamos trabalhando aqui o SQL Express. Vamos deixar um diretório na raiz aqui, sem mexer mesmo. Vamos deixar assim, tá? Vamos dar um avançar. Agora ele vai fazer a configuração da instância, né? Se aparecer para você alguns erros de validação... No meu caso aqui, gente, apareceu, obviamente, um erro, né? É muito claro que o erro que apareceu aqui é porque eu não tenho espaço em disco suficiente, tá? Então, eu vou ter que mudar o disco D aqui. Então, eu tenho uma baixinha aqui, arquivo de programas. Vou deixar aqui, tá? Vou mudar para o disco D. Professor, você não tem espaço em disco no seu computador? Gente, meu SSD é só de 128 GB, tá? Então, eu estou limitado. Esse HD que eu tenho aqui é um HD de 1 TB, que eu salvo nos meus arquivos. Mas o SSD onde está instalado o Windows e tal, ele é um SSD pequeno, né? Então, eu sofro um pouquinho. Mas eu mudei para o D, que é um HD de 1 TB. Bom, vou deixar essas configurações automáticas. Vou dar um avançar. Vamos lá. Vai fazer a configuração do servidor. Autenticação. Pessoal, qual vai ser o modelo de autenticação para o SQL Server? Você tem aqui o modelo de autenticação do Windows, né? Quando você faz um login e senha no seu sistema operacional, ele já autentica pelo SQL. No caso aqui, eu quero uma autenticação pelo próprio SQL. Então, a senha aqui, gente, eu vou colocar 1, 2, 3, tá? Para ficar fácil, eu vou colocar 1, 2, 3. Você pode adicionar usuários. São as configurações padrões aí para você trabalhar. com os usuários do SQL Server, tá? Eu vou deixar aqui a senha 1, 2, 3, porque eu quero autenticar pelo Windows, tá? Aliás, quero autenticar pelo próprio SQL. Então, eu vou colocar uma senha, vou colocar modo misto aqui, vou colocar uma senha. 1, 2, 3. Vou dar um avançar. E vamos deixar o nosso SQL definir aí a instalação. Vai demorar um pouquinho? Acho que eu acredito que agora vai demorar um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. O que eu vou fazer nesse momento? Vou parar aqui o vídeo, tá? E quando ele finalizar a instalação, eu retorno. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau.